Enigma do Oriente Enigma do Oriente Enigma do Oriente Enigma do Oriente Para quem escolheu a opção número 1 Da manhã são Quais são os pensamentos dessa pessoa Os sentimentos e atitudes dessa pessoa Em relação a você Tudo do ser amado Vamos lá pessoal Pensamentos, sentimentos e atitude Pessoal, para quem escolheu a opção número 1 Da nossa querida e poderosa manhã são Quais são os pensamentos dessa pessoa Que você já teve relacionamento com ela Essa pessoa aqui, os pensamentos dela em relação a você São pensamentos de renovação Essa pessoa pensa em renovar as coisas com você Aqui também já fala que vocês estão longe um do outro E para que essa pessoa tenha que te ver Ela vai ter que fazer uma viagem Essa pessoa pensa demais em você E essa pessoa ainda está no seu caminho E ela entende que é a hora de sentar e conversar com você Para poder ter sucesso Através dessa conversa Essa pessoa pensa demais em você, gente Aqui, essa pessoa te deseja ainda E ela acredita ainda que vocês vão ter alguma coisa ainda Ela acredita numa reconciliação Porque ela entende que vocês combinam bastante um com o outro, tá gente? Essa pessoa aqui, ela ainda não te esqueceu Nutre sentimentos por você Nos pensamentos dela ainda passa Que o melhor para vocês ainda está por vir Como eu relatei aqui, essa pessoa acredita ainda na possibilidade De vocês terem uma reconstrução na vida de vocês juntos Essa pessoa, ela te deseja muito Ela quer ter um encontro íntimo com você Ela lembra demais desses momentos que vocês tinham Aqui, essa pessoa vai te recompensar pelo esforço Parece que você sempre tentou fazer da certa essa relação E essa pessoa, naquele momento, ela não te valorizava tanto E hoje ela pensa em tudo isso Ela relembra E relembra com amor Com vontade de corrigir esse erro Na carta 5 de copas Fala que essa pessoa tem um arrependimento ainda Por alguma coisa que ela possa ter feito a você E ela também se arrepende muito Da separação que vocês tiveram, tá gente? Essa pessoa se arrepende muito, muito, muito Essa pessoa aqui na linha de sentimentos Na carta do Papa Do sacerdote, quer dizer que ela realmente sente amor por você Tem um sentimento poderoso, um sentimento sólido Um sentimento forte o suficiente Para arriscar em reconstruir a história de vocês Existe amor, tá gente? E essa pessoa quer realmente um relacionamento com você ainda Independente da história dela Onde quer que ela possa estar Essa pessoa ainda quer Vivenciar uma história com você Ela acredita ainda Que possa existir essa possibilidade De vocês se acertarem É uma pessoa que ela tem a pretensão Na linha de sentimento Ela sabe que vai ser importante Ela ter uma conversa com você Para vocês se acertarem Na linha de sentimento Fala que essa pessoa quer saber tudo de você Essa pessoa procura sempre ter notícias suas Porque te ama E quer sim trazer estabilidade para você Ela quer alcançar o objetivo dela Que é ter aí uma reconstrução na história de vocês Uma reconciliação Essa pessoa entende que o momento é favorável Para uma reaproximação E que ela acredita que ela vai ter felicidade e êxito Para conseguir voltar para os seus caminhos Essa pessoa aqui, pessoal Ela entende Que você ainda tem sentimentos por ela E que se ela arriscar Em tentar vivenciar essa história de vocês de novo Ela vai ter êxito Porque ela acredita também que você tem amor por ela Ou seja, essa pessoa ainda acredita No equilíbrio da relação de vocês A pessoa tem amor, tem desejo E vejo aqui que ela vai lutar por você Porque essa pessoa sente saudade Sente a sua falta E existe todo um sentimento verdadeiro Existe todo um sentimento de amor ainda por você Perfeito, Igor? E o que ela vai fazer Por esse amor Por esse sentimento que ela ainda tem por você Essa pessoa vai agir com sabedoria Ela vai colocar realmente força Para poder agir Porque devido a esse sentimento profundo que ela tem Ela vai colocar os planos dela em prática Ela vai agir para poder demonstrar sentimento para você Por você Vai demonstrar admiração por você E vai sim tomar uma decisão em relação a você Aqui eu posso falar para vocês Que uma grande virada vai acontecer Para quem está separado Vocês vão ficar juntos ainda Vai ter uma virada nisso aí Essa pessoa vai destravar e vai vir nos seus caminhos A carta cavaleira de espada fala o que? Fala que essa pessoa vai se comunicar com você Para ter uma conversa Vai demonstrar ciúmes Vai demonstrar sentimentos Ela vai te procurar Para vocês poderem sim tentar reconstruir a história de vocês Gente, aqui sinceramente No tudão do ser amado do número 1 Se a pessoa tem amor por você Está arrependida Deseja reconstruir Deseja tentar Acertar as coisas com você Independente do tempo que vocês possam estar separados Essa pessoa vai arriscar Porque hoje Está muito claro na vida dela Que você faz falta É uma pessoa Orgulhosa É uma pessoa ciumenta Mas é uma pessoa que te ama Do jeito dela, mas te ama E vai te demonstrar isso Para a maioria das energias Você vai receber uma comunicação dessa pessoa aí Nos próximos dias Então, portanto Desde já Agradeça A mãe Yansan Por trazer essa comunicação para vocês Por trazer esse recado Por trazer essa energia maravilhosa para vocês Desde já Eu peço a vocês Que coloquem o seu nome O nome da pessoa que você ama Na corrente de oração aí Coloquem os seus pedidos, tá? Tenha gratidão A Yansan Que a Yansan traz para você Não está lá de dedo A mãe Yansan faz tudo, tá gente? Basta você vibrar o positivo Basta você mudar O seu lema de vida Seja positivo E passe a agradecer Você verá uma mudança significativa Na sua vida Pessoas que estão fazendo isso Estão deixando nos comentários aí Como a vida está melhorando, tá bom? Desde já Agradeço você Por assistir essa tiragem Se não combinou com a sua realidade Assista o Montinho número 2 Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntas São 5 perguntas Respondidas via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp O WhatsApp está na tela do vídeo aí Acesse o nosso site também igossilva.com.br Está na descrição do vídeo Dicas de banho Dicas de simpatia Dicas de orações Tá bom, pessoal? E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 2 Orixá Exu, pessoal Lembrando que a opção número 2 também São para pessoas Que já tiveram relacionamento Com essa pessoa, tá? E você quer saber O tudão do ser amado Vamos ver o tudão aqui Pensamentos Sentimentos E a atitude dessa pessoa Em relação a você O canal, você já sabe É o enigma do Oriente, gente É o canal da coruja Vamos ver com o Orixá Exu Os pensamentos dessa pessoa Em relação a você Sentimentos E a atitude Pessoal do número 2 Do Orixá Exu Esse Orixá maravilhoso Pensamentos Sentimentos E a atitude, pessoal Pra você que escolheu a opção número 2 aqui Quais são os pensamentos dessa pessoa Em relação a você Carta 2 de ouros O pensamento dessa pessoa Em relação a você É um pensamento de possibilidade É um pensamento de uma pessoa Que pretende buscar um equilíbrio, tá? Pra fazer as coisas diferentes com você Essa pessoa está pensando Se permitir mudar Pra poder Ter uma segunda chance com você Eu vejo essa pessoa Mais flexível A aceitar Realmente algumas coisas Que você pediu pra essa pessoa E vejo vocês Iniciando uma amizade colorida novamente Pra tomar a relação de vocês, tá? Essa pessoa pensa sim Em se reaproximar Pensa até em fazer algo Que você pedia pra ela mudar Ela pensa em fazer isso Pra ter uma mudança Pra poder realmente Resgatar a vitória de vocês aí Resgatar esse relacionamento Nos pensamentos dela Ela está pensando em tomar uma atitude Pra ter um recomeço com você Hoje essa pessoa está Com a visão diferente É uma pessoa que hoje Ela sabe realmente o que quer E por isso eu vejo ela Com total possibilidade De resolver qualquer tipo de problema Que possa ter acontecido entre vocês Essa pessoa vai tomar uma atitude Pra poder ter realmente Um esclarecimento com você Aonde ela tem um desejo De ter uma conversa franca com você Ela já pensa nisso E vejo ela botando isso em prática Pra poder resolver E tentar resolver A questão que está separando vocês aí Essa pessoa vai agir com transparência E com total certeza E realidade De trazer pra você Uma honestidade Ela não vai mentir Ela vai ser bem honesta com você Quando ela for falar de vocês Haverá essa conversa Pra tentar trazer um equilíbrio Entre vocês Para ver a possibilidade De vocês terem envolvimento Com maturidade Um envolvimento aí Um envolvimento de adultos Que a relação de vocês Foi afetada por muita criancice também E aqui fala que essa pessoa Pensa nisso Muito, gente Muito, muito, muito Nos pensamentos dessa pessoa também Está dizendo que essa pessoa Vai te procurar Vai te mandar uma mensagem aí Como eu falei já E vocês sim Vão ter essa conversa Depois dessa conversa Depois dessa conversa de vocês Que essa pessoa vai ser honesta com você Haverá um momento aí De total reviravolta Na relação de vocês aí, tá Essa pessoa vem oferecendo A estabilidade dela Vem planejando coisas com você Aonde depois dessa conversa A paixão vai reinar entre vocês E você vai querer Se aventurar nessa história novamente E aqui fala que tem total chance De vocês terem êxito junto Para poder reescrever a história de vocês Essa pessoa também acredita nisso E é assim que ela vai agir Para tentar Essa aproximação com você Existe amor aqui, tá pessoal? Já de antemão Já vou adiantar isso Qual o sentimento dessa pessoa por você? O Eremita O Eremita fala que essa pessoa, gente Hoje, hoje Ela está isolada Porém, essa pessoa Tem muita sabedoria Esse período que ela ficou longe de você Ela usou para ter sabedoria Para saber realmente Se tinha sentimento por você Se te amava ou não amava O que que era E quando ela se isolou Para poder fazer essa auto-reflexão Essa pessoa aqui descobriu realmente Que sente por você Por quê? Ela se isolou Ficou triste Ficou pensando em você Independente se ela está com outra pessoa ou não Essa pessoa se isolou E esse isolamento Essa distância de você Fez com que ela soubesse Que realmente ela te ama E isso agora fica martelando Na cabeça dela Esse amor que ela tem por você E era amor mesmo, tá gente? É um amor tão grande Que essa pessoa deseja te reencontrar Deseja ter triunfo ao seu lado ainda E colocar a vida afetiva dela De novo junto com a sua Essa pessoa aqui Ela vai tentar voltar A ter amizade com você Para daí investir em você novamente Porque Essa pessoa acredita muito Na possibilidade do amor De vocês Reinarem ainda, tá gente? Essa pessoa aqui tem amor É um amor verdadeiro Tem carinho Tem sentimentos E veja logo logo Você descobrindo isso Porque ela vai demonstrar E esse ser humano Que não demonstrava nada Vai demonstrar agora Os sentimentos que ela tem por você E o que ela vai fazer, Igor? Carta da Morte Fala que essa pessoa Vai trazer pra você aí O reinício de ciclo, tá? Vai trazer pra você O renascimento do amor Essa pessoa tem a pretensão De renovar a vida dela ao seu lado Ela vai agir Ela vai agir Porque ela entende Que essa separação Não pode continuar A carta do julgamento Fala que vocês têm realmente Uma conexão muito forte, tá? Aqui vem muito Uma energia de karma De outras vidas E fala também De renascimento do amor Duas cartas Uma ao lado da outra Falando de renascimento Falando de possibilidade Falando de amor E novo ciclo Ou seja, gente Aqui tem tudo Pra vocês reescreverem Realmente a história de vocês De uma forma Bonita De uma forma verdadeira Essa pessoa aqui Ela estava afastada Pela mente E agora Ela realmente Volta pra sua vida E volta pra ficar Volta pra fazer Reparações Tá? No que ela fez Quebrar No caso Que é o seu amor A confiança Ela volta pra reparar Isso aí E volta pra vocês Ficarem juntos Gente Realmente uma tiragem Muito bonita aqui, tá? Essa pessoa vai agir Orixá Exu Mandou te dar Esse recado Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Para que chegue a mais pessoas Tem muita gente Que precisa de uma luz Tá, pessoal? Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Da pessoa que você ama Da pessoa que você gosta E coloque os seus objetivos Aí também Na mensagem Tá bom? E que o Orixá Exu Temos qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente Nosso site Está na descrição do vídeo Com dicas de banho Dicas de simpatias E dicas de orações Quem gosta do Orixá Exu Para quem nunca teve nada Pode ser até Para alguém Que você já ficou Tá, pessoal? Só você trazer a energia Dessa pessoa para cá E vamos ver com o nosso pai Orixá O Tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos e atitude Pessoalzinho do número 3 do Pai Orixá Pensamentos, sentimentos e atitude Dessa pessoa aqui em relação a você Quais são os pensamentos Dessa pessoa que você trouxe Para a mesa de jogo Oito de espadas Fala o quê? Fala que essa pessoa aqui Não vive uma boa situação No momento, tá? Mas essa pessoa aqui Ela está com o coração apertado Porque Ela passou por algum obstáculo Alguma coisa aí Que não está deixando ela bem Ela deu uma afastadinha De você momentânea Mas essa pessoa aqui volta Por que que volta? Porque ela pensa em você Com felicidade Ela quer ter notícias suas E ela já tem apego a você E está com muita saudade Tá, gente? Essa pessoa aqui já está tendo Sentimento por você Na carta 9 de Copas Fala Que os pensamentos dessa pessoa Em relação a você São pensamentos de desejo São pensamentos de Para ter um encontro íntimo aí São pensamentos de Ter momentos de felicidade Vontade de estar juntos E muito desejo sexual E essa pessoa Pensa em você Com uma harmonia Pensa em você Com uma pessoa boa Uma pessoa honesta Essa pessoa acredita Que você goste dela já Também, tá? Essa pessoa está encantada Com você Sentimento O que que essa pessoa Sente por você? Bom Essa pessoa, gente Ela só se move Com segurança Por quê? Como acabei de falar Essa pessoa aí Ela passou por alguma Tristeza grande aí Mas o sentimento Por você São sentimentos De estabilidade Ela precisa confiar Para poder se abrir Da forma que ela está fazendo Ela já está tendo Confiança em você Assim que ela tiver Um pouco mais de confiança Ela vai te ofertar Estabilidade É uma pessoa Que gosta De relação sólida É uma pessoa Que se entrega De verdade E ela já está Começando a sentir Por você Realmente desejos De paixão Atração E ela está Com medo De se envolver ainda Mas ela vai se envolver É só questão de tempo Para ela pegar Mais confiança Por quê? Essa pessoa aqui Por medo de te perder Ela vai fazer Uma escolha De seguir O caminho Com você Se permitir Se envolver E o que ela vai fazer Igor? Seis de paus Fala que ela vai Deixar as coisas Acontecerem Porque ela também Está te desejando E vai permitir Te conquistar Ou ser conquistada Por você Vem vitórias Vem um triunfo Vem um reconhecimento Aí Em relação a você De Completude Essa pessoa Vai se permitir Realmente ficar com você Ela vai agir Para vocês ficarem Porque essa pessoa Vai querer Envolvimento A amizade Tem a ver Com carinho Com amor Com sexo Com tudo Aqui é uma completude Essa pessoa Sente isso em você Ela sente que você A completa Por isso que você É tão importante Na vida dela Para quem não chegou Nesse nível ainda Você vai chegar Nesse nível aí De ter essa completude Total com essa pessoa Mas aqui A tendência É que vire sim Um relacionamento Entre você E esse ser amado aí É uma pessoa cautelosa Então ela age devagar mesmo Não espere velocidade De matar tartaruga Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Compartilhe esse vídeo Pessoal Lembrando a vocês Não combinou Que você assista O outro montinho Que serve para você também E participe Da nossa promoção Das 5 perguntinhas O whatsapp Está na tela do vídeo São 5 perguntas Que são respondidas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeos A resposta é dada No mesmo dia Canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Vamos agora Para o poderoso Maravilhoso Pai Ogum Que Pai Ogum Abençoe você Abençoe a sua vida Traga praz Paz Prosperidade E abra os seus caminhos Opção número 4 Para quem nunca teve nada É o crush Alguém que você conhece Ou alguém que você está conhecendo E você quer saber E você quer saber Os pensamentos Os sentimentos E a atitude Desse ser humano Com você O que será Que ele pensa O que será Que ela pensa Canal Enigma do Oriente Vamos lá Pai Ogum Traga pra você Que traga pra você O que você quer saber Os pensamentos Os sentimentos E a atitude Pessoalzinho Que escolheu A opção número 4 Do nosso querido E poderoso Pai Ogum Quais são os pensamentos Desse ser humano Que você trouxe pra mesa de jogo Bom, 3 de copas Os pensamentos dessa pessoa O pensamento de amor Pensamento de dúvidas Essa pessoa tem hora Que te quer muito Tem hora que fica com medo Essa pessoa não sabe Muito o que fazer Vem comunicação Vem alegria Vem felicidade Com essa pessoa Aqui Para algumas pessoas Pode ser um triângulo amoroso Onde essa pessoa Vai ter que escolher Por você Ou por uma outra pessoa Para quem não é um triângulo amoroso Essa pessoa acabou De terminar uma relação Com alguém E vê em você Realmente a oportunidade De um novo amor Ou seja Essa pessoa aqui Ela está encantada com você E ela pensa demais em você É uma pessoa aqui Que ela realmente Quer um novo ciclo Ela quer renovar a vida dela E deixar o passado para trás Ela quer ser feliz E quer ter estabilidade E ela vê em você Essa possibilidade Ela está no momento Querendo saber tudo de você E por isso que ela age Um pouco devagar Porque ela é muito desconfiada Ela é essa pessoa Que eu falo Ela ou ele Adapte a sua situação Mas ela é uma pessoa desconfiada Mas aqui vai ter envolvimento também O que essa pessoa sente por você Carta da morte Sente que é a hora De renovar a vida dela E sente que está Renascendo o amor Você representa para essa pessoa O renascimento do amor Essa pessoa aqui Na carta do enforcado Ela falta clareza Ela não sabe o que sente Ela apenas sente E isso deixa Essa pessoa com medo Mas ela vê sim Uma oportunidade Para as coisas melhorarem Por isso que essa pessoa Fica oscilando um pouco Mais sentimento existe Vem vitória Vem uma estabilidade Vem um momento De celebração Entre você Essa pessoa Essa pessoa vê você Como um possível Novo amor Só que também Tem medo de demonstrar Tem medo de falar E você pisar nela Ou você Não dá valor Mas aqui Está muito forte A energia de relacionamento Qual vai ser A atitude dela Essa pessoa aqui Vai permitir O renascimento Do amor Na vida dela Ela vai sim Criar a possibilidade Para vocês ficarem juntos E vai demonstrar Para você Que ela tem um sentimento Grande E vai lutar por você Carta da imperatriz Fala que essa amizade Vai realmente Para um outro patamar Aqui se trata De um relacionamento De outras vidas Sim Tem uma conexão Aqui vocês vão ter Uma conversa franca Muitos de vocês Nessa conversa Vai ser firmada Uma parceria Firmada Um acordo Onde você tem Total Chance De um relacionamento Sério Com essa pessoa Três cartas De relacionamento Kármico Tá gente O karma A imperatriz E a justiça Aqui É relacionamento De outras vidas Sim Você tinha Que conhecer Essa pessoa Essa pessoa Estava traçada Para os seus caminhos Tá bom Canal Enigma do Oriente Seja feliz Aproveite esse amor Pai Ogum Trouxe essa mensagem Para você Deixe o seu nome Na corrente de oração Deixe o nome Das pessoas Que você ama Das pessoas Que você quer bem E que sinceramente Você consiga Todos os seus objetivos Que você possa ter A boa sorte De viver feliz E ser amado E amar Canal Enigma do Oriente É minha eterna gratidão A todos vocês Um beijo no coração Deixe o nosso